Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e agora eu vou deixar com vocês algumas dicas sobre como editar a voz de vocês utilizando o programa Adobe Audition 1.5. Bem, eu vou fazer uma gravação e depois eu vou editar ela. Vou mostrar para vocês alguns efeitos que eu utilizo para fazer a gravação e edição de voz. Então vamos lá, vou gravar agora utilizando o programa Adobe Audition 1.5, é só apertar aqui no R, vermelhinho, ele fica vermelho e vai começar a gravação. E depois você vem nessa bolinha aqui abaixo, escrita Record. Ok, para a gravação. Agora eu vou dar uma ouvida nela, vamos ver como é que ela ficou sem nenhuma edição. Ok, então nós agora vamos editar essa voz. Para fazer isso é só a gente clicar duas vezes em cima do gráfico da voz. Ela vai aparecer de uma forma mais amplificada aqui e nós temos várias opções. Caso eu queira mexer no áudio todo, sem pegar partes, é só eu clicar onde eu quero começar e arrastar com o mouse até onde eu quero terminar a edição. E depois escolher o efeito que eu quero. Por exemplo, se eu quiser deixar um efeito de estúdio, que é aquele eco que a gente sempre ouve nas gravações, é só eu ir aqui na opção effects, que significa efeitos, venho em delay effects, depois eu vim até a opção estúdio reverb. Na opção estúdio reverb, é só eu vim escolher vocal reverb. Aí tem três tipos de vocal reverb, que é o efeito de estúdio do eco. Tem o que é mais alto, tem o médio e tem o pequeno. Eu sempre utilizo o médio. Depois de escolher o que você quiser, é só você vir aqui e clicar em ok. Quando eu faço isso, vocês perceberam que o gráfico ficou menor? É porque foi adicionado um eco e a voz ficou um pouco mais distante. Vamos ouvir. É só apertar espaço. Viu? É esses efeitos que nós encontramos nos estúdios. Caso você achar que está muito baixo, é só você aumentar. Caso você queira aumentar a gravação toda, é só você novamente clicar onde você quer começar, arrastar até o final onde você quer terminar a edição. Vem novamente effects e dessa vez você vai escolher a opção amplitude. E depois, amplified fade. Você clica e aqui vai ter uma barra que vai te ajudar a saber quanto você quer aumentar essa voz. Se é para mais ou para menos. Toda vez que for menos, vai ter o sinal de menos na frente. Quando for para mais, não vai ter nenhum sinal. No caso, eu quero aumentar ela. Vamos colocar aqui 2.7. E vem dando em ok. Se você quiser também, você pode apertar no preview aqui. Aí você vai ter uma prévia de como vai sair. Vamos ver. Stop. É, tá bom, mas poderia ser um pouquinho mais alto. Então, eu venho e coloco mais um pouquinho. Vamos colocar aqui 4.73. E preview. Vamos colocar aqui 6, porque eu estou cantando bem baixinho, né? 6 talvez vai ficar bom. 6. Preview. Isso. É só apertar ok. Quando você apertar ok, já percebeu que a sua gravação ficou maior, né? Ou seja, o volume foi aumentado. O interessante ao fazer gravações, jamais ultrapasse essas linhas, que é a linha aqui de cima e aqui de baixo. Quando a sua gravação estiver muito alta, ultrapassando essas linhas, significa que na hora que você for reproduzir numa caixa, ou até mesmo nos fones, a impressão que você vai ter é que a voz está estourando. Um exemplo. Vamos supor que eu tivesse colocado muito efeito. Vamos botar aqui em amplitude. Amplify. Fade. Vamos supor que eu tivesse colocado 16. Olha o que ia acontecer. A minha voz ia ficar absurdamente alta, ultrapassando todas as linhas, de baixo e de cima. Na hora que eu fosse ouvir, ia ficar ensurdecedor, ou seja, muito alto, e a voz, ela fica também muito danificada. Então, nunca façam isso. Nem vou reproduzir porque vai ficar muito alto. Então, é interessante que você nunca ultrapasse essas linhas. Quer fazer uma gravação com uma voz um pouco mais alta? Então, vamos aqui em Amplify. Tira um pouco. Para você tirar, é só você ir descendo o quadradinho até ele ficar menos. Vamos supor que eu tira aqui menos 3. Dou um OK. Viu? Minha gravação está alta, mas não está ultrapassando as linhas, então não vai ficar algo ensurdecedor. Vou colocar para vocês ouvirem, mas lembrando que vai ficar alto. Então, abaixa um pouquinho o som aí. Viu a diferença? OK. Caso eu queira voltar a minha voz, como ela estava no início, aqui no Adobe Audition, é só eu vir aqui na setinha de retornar. Aí vai retornando todos os efeitos que eu tinha colocado na voz, e eu posso escolher o ponto onde eu quero parar. Esse aqui, no caso, é o início. Ó. Sem efeito nenhum. Vamos passar um pouquinho para frente. O efeito que eu coloquei de estúdio, aumentei um pouquinho, depois aumentei um tantão. Então, vamos voltar aqui para esse aqui do meio. I'll be your baby. Isso. Vou aumentar só mais um pouquinho, que está um pouquinho embaixo. Então, eu venho aqui e vou colocar mais... Vou colocar mais 2.7. Então, nós já aprendemos como colocar um efeito de estúdio e aprendemos como aumentar ou abaixar uma faixa de áudio. Então, agora, vamos falar sobre afinação. Quando a gente não canta afinado, quando nós não somos afinado, o interessante é a gente utilizar, sim, um afinador para nos ajudar, porque isso não precisa mostrar para as pessoas uma gravação totalmente mal feita. Pelo menos, tenta fazer o seu melhor, né? E utiliza o afinador, já que você realmente não consegue cantar certinho, até que você aprenda a cantar e possa divulgar uma coisa totalmente, 100% natural. Como eu não sou cantor, então, eu utilizo, sim, afinador para ficar menos pior, digamos assim, né? Para ajudar os ouvidos das pessoas que querem me ouvir. Então, o interessante é que aqui na Adobe Audition, você tenha um afinador que você possa utilizar. Aqui eu tenho 3 opções de afinador na Adobe Audition. Ele por si só tem um afinador e eu tenho mais outros dois. Então, eu vou mostrar para vocês. O próprio afinador da Adobe Audition, ele está aqui, ó. Novamente, se você quiser, tudo que você for editar, você vai selecionar, igual eu falei, clica aqui, ó, nessa opção, Time barra Pitch. Pitch pode significar afinação também, né? Quando você vem aqui nessa opção Pitch Correction, vai aparecer para você um gráfico mostrando como é que a sua voz está se comportando na linha do tempo. Está vendo? Esses aqui são as nuances da sua voz. Quando você faz isso, você tem a opção pelo Pitch Correction de automaticamente corrigir desafinações que ocorreram durante a sua gravação. É só clicar em OK e ouvir. Ou você também pode vir no preview e ouvir antes para ver se é isso que você quer. Vamos ouvir. Viu como é que a gravação sai diferente? Sai mais natural e você não consegue perceber as desafinações porque elas são retiradas. Não por completo, porque seria necessário um programa mais minucioso como, por exemplo, o Melodyne para fazer uma coisa mais nota por nota. Aqui ele pega a música inteira. Mas esse já é o próprio afinador do Adobe Edition. Depois eu vou falar sobre os outros dois afinadores que eu utilizo. Bem, uma vez a sua voz com efeito de estúdio, você sabe aumentar e abaixar ela. Você também sabe como afinar a sua voz interessante que você utilize um efeito caso você queira fazer sei lá, uma voz diferente para ela ficar mais pop e mais interessante. Então essa aqui é a voz crua, né? Vamos colocar um efeito. Vamos ver aqui, vamos reproduzir. Viu que eu falei a palavra baby um pouco mais forte? Vamos supor que eu queira colocar um efeito aqui em baby. Igual eu falei com você, é só selecionar a parte que você quer e depois você vem e coloca o efeito que você deseja. No caso, para colocar efeito nós vamos vir em effect e nessa opção aqui delay effects você vai ter várias opções de efeito da sua voz, para a sua voz. Eu vou mostrar para vocês alguns efeitos que eu utilizo bastante. Eu utilizo o efeito aqui no flagger. tem vários efeitos que você pode ouvir antes é só clicar nele e depois vir no preview você vai ouvir. Um que eu gosto bastante de usar é o C&S que dá uma impressão de voz de robô. Então vamos escutar. Tá vendo? Esse outro aqui dá uma impressão de voz de rádio que é o shortwave radio. Tá vendo? Tem várias opções. Esse aqui é o curso que eu costumo mais usar o C&S vamos colocar ele aqui e vamos escutar com a música. Viu? É um efeito legal. Eu gosto bastante dele. Se você tiver colocado e não tiver gostado é só novamente vir aqui como eu ensinei na setinha para retornar. O efeito já vai sumir. Ok. Um outro efeito também que eu gosto bastante de utilizar é o efeito do crush que dá também parecido uma voz de rádio. Só que eu esqueci de falar com vocês fazer o que eu já ensinei para vocês que é sempre selecionar. Vamos lá. Selecionar a faixa aqui. Selecionei. Vamos lá. Aí você vem na opção aqui ó Sweep Phaser e eu sempre escolho essa daqui ó Crush. Acho que é assim Crushy que fala. E vem em preview. É muito legal esse efeito eu gosto bastante. Tem outros efeitos também que eu utilizo que vindo em delay effects tem a opção delay Ahn... No delay tem como você colocar a sua voz mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo Aí você faz uma nuância de vozes Igual, eu venho aqui sempre na opção Special Left Acho que é assim que fala Dois Quando eu coloco esse efeito A voz fica mais pro lado esquerdo Vamos ouvir Vocês vão ter essa percepção Mais no No fone de ouvido, tá? Mas é muito interessante colocar ela Que é quando você tem aquelas duas vozes Uma do lado direito e uma do lado esquerdo Elas vêm soando Separadamente, é muito legal Esse efeito, eu sempre costumo utilizar Se você quiser utilizar o efeito No lado direito É só vir aqui, ó Special Right Left 2 Aí ele vai mais pro lado direito Assim, vocês não vão conseguir perceber A diferença pelo fato de Aqui eu não tá utilizando A reprodução de maneira diferente Mas é um efeito que eu aconselho vocês a utilizarem Também tem o efeito de eco Que é quando você quer que a sua voz Fique dando uma sequência Vamos pegar aqui a última palavra que eu falei Você seleciona o que você quer Como eu já disse E vem até aqui em eco Em eco você vai escolher a opção Canyon Acho que é isso que fala Vamos dar uma ouvida Let me go Let me go Tá vendo? Let me go Let me go Let me go Let me go É muito legal esse efeito A impressão é que você tá, né Em cima de uma montanha muito alta E falando que a sua voz vai e vem É muito legal Esse efeito eu sempre costumo utilizar Algum outro efeito também interessante Vamos ver aqui Ah tá, uma coisa que eu queria falar Esse efeito praticamente Você mesmo Vocês mesmo tem que Testar eles, né Fazer a gravação e testar Pra ver se vai ficar legal Na gravação que você quer fazer Na música que você tá utilizando Então você tem que testar Eu só mostrei alguns pra vocês Algumas pessoas que não utilizam O microfone condensador Que é o microfone profissional Que é o que eu tô utilizando agora Acabam utilizando a própria Microfones comuns Que causam um ruído muito grande Quando isso acontece Pelo Adobe Audition Você tem como retirar um pouco Desses ruídos Mas lembrando que ao utilizar Esse redutor de ruídos Você vai ter uma voz mais Compacta Como eu poderia dizer A voz fica mais seca Tá E isso é um efeito colateral Então o ideal é que você Utilize um microfone bom Pra você não precisar utilizar O redutor de ruídos Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Entender o que eu quero dizer Vamos supor que minha gravação Tivesse saída toda cheia de ruídos Aí Pra eu tirar ruídos Eu vou vir aqui em Effects Aí tem a opção aqui Noise Reduction Que significa redução de ruído Tem várias opções Todos esses são pra tirar ruído Todos esses Eu utilizo Basicamente isso aqui Rease Reduction Ele tem três opções De retirada de ruídos Tem a Mais forte Que é a High A Light Que é a Mais ou Menos A Standard Que também é mais ou menos E aqui você pode controlar O nível de ruído Que você quer tirar Quanto maior o nível No caso aqui Tá em 8 Mas quanto maior For o nível Se for aumentando Mais Seca a sua voz Vai ficar E mais abafada Também ela vai ficar Então o ideal Que você utiliza Você vem aqui No Standard RIS Que é o que eu utilizo mais Você Coloca por exemplo Dois E dá Um ok No caso eu vou colocar preview Pra gente poder ouvir antes Né? Viu? A minha voz ficou diferente Foi retirado os ruídos Porém A voz Ela está Digamos assim Mais embargada Mais seca E isso acontece Tá bom? Mas os ruídos Eles saem Não 100% Mas 70% Isso já é muita coisa Deixa eu pegar aqui Uma gravação Com bastante ruídos Pra vocês entenderem melhor Porque a minha gravação Não tem muito ruído Né? Só um momento Vou pegar aqui Uma gravação De um De alguém Ou minha Vamos procurar Aqui no PC Lembrando pessoal Aproveitem também Pra se inscrever No meu canal Tiago Leonardo Versões Eu faço versões De música De inglês Para português Né? Ou também De outros idiomas Caso vocês queiram conhecer Serão bem-vindos No meu canal Também Deixa eu procurar aqui Deixa eu ver Se é essa daqui Vamos ver Vou pegar aqui uma gravação De um amigo, não é minha voz Ele tem uma voz muito bonita Não, não era essa gravação Mas ele também tem uma voz bonita Vamos pegar aqui Cadê gente? Ah tá, eu não estou conseguindo encontrar aqui Vou pegar uma capela meu Ah, não sei Eu acho que é essa daqui Vamos ver É, essa daqui, encontrei Essa aqui é uma gravação de um amigo Que ele mandou pra mim E essa gravação está com muito ruído E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que o wrist reduction ele funciona Pra poder retirar os ruídos, tá bom? E lembrando que ele mandou pra mim O arquivo gravado em mono Ou seja, ele sai só por um canal Ele não é estéreo Que sai por dois canais Ou seja, pela direita e pela esquerda Não, ele sai todo por um canal só Então a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou transformar essa música Que está em mono em estéreo Tá? É bom que até que vocês vão também aprender Clica em cima Aí você vai ter aqui a opção Edit E aqui vai ter embaixo Cover sample type Ou seja, convenção, né? É, converter o tipo do arquivo E aqui vai ter a opção Channels, né? Ou você coloca em mono Que é um canal só Ou você coloca em estéreo Que são dois Que é o que eu quero Aqui você pode escolher Qual a melhor A taxa de bits que você quer Geralmente eu coloco o 16 Que é a mais tranquila, tá? Que suporta melhor o programa aqui Clica em ok O próprio programa já vai dividir A faixa em estéreo Pra tirar de mono pra estéreo Tá vendo? Criou duas faixas Uma da esquerda tá direita Uma em cima e embaixo Beleza Então a gravação agora Tá pronta pra ser editada Quero que vocês ouçam A quantidade de ruídos Que nós vamos ouvir Que nós temos nessa gravação Esse aqui é só o começo Pai Tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Canta muito, né? Mas a gravação tem muitos ruídos Então como tirar Esses ruídos da gravação? Muito fácil Nós vamos selecionar O que nós queremos tirar Os ruídos No caso tá na música toda Então eu vou selecionar A música toda Como já ensinei pra vocês Vem em effects Depois noise reduction Como eu já havia falado Vem na opção his Que é a opção que eu utilizo mais Você também pode testar as outras Tá bom? Vem aqui na opção Standard his reduction Que é a opção que também Eu utilizo bastante Aqui ele automaticamente Coloca no 8 Mas 8 pra mim Eu não acho tão interessante Vou colocar aqui Em 2 Vou lá colocar 3 Vou dar um ok Vamos esperar o programa Ele retirar os ruídos Como é uma faixa extensa Demora um pouquinho Vamos ouvir agora Olha Os ruídos eles foram muito reduzidos Tá praticamente só Os barulhos que ele mesmo tá produzindo Porque ele tá se mexendo Antes da hora dele entrar Olha pra você ver a diferença Tá difícil manter o caminho Tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Viu? É muito diferente Então o nose reduction ajuda bastante A gravação ficou um pouquinho seca Ficou Mas É o que nós poderíamos ter feito Pelo nível de ruídos Tá? Então colocando em prática O que a gente já aprendeu Vamos colocar aqui Um efeito de estúdio Então eu venho Em effects Delayed with effects Depois vem Studio reverb No caso eu utilizo o médio Pra não ficar uma coisa Muito perdido no espaço Né? Dá um ok Aguardo o programa Ele Colocar o efeito E na hora de ouvir Olha a diferença Tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Viu? Ficou muito melhor do que já estava E Reparando uma coisa que já tinha ensinado pra vocês Olha como você vê que a música Ela não ultrapassou os níveis Nem de cima nem de baixo Tá tudo nivelado Se por acaso aqui tivesse ficado muito baixo É só como já ensinei pra vocês Selecionar Ir lá na opção effects Amplitude E aumentar O tanto que você deseja A gente percebeu que na gravação dele aqui Ele semitonou O que é semitonou? A nota era um pouquinho mais alta Ele fez só um pouquinho mais baixa Né? Então ele Tinha uma nota pra ele alcançar Ele alcançou só parte da nota Ele alcançou toda Então Pra ajudá-lo A gente vai utilizar um afinador Pra utilizar o afinador do próprio Adobe Audition Como nós já aprendemos Vem na opção effects Depois Time pitch E vem na opção aqui Pitch correction O próprio programa Já vai analisar a faixa toda E vai afinar a voz dele Esse é o gráfico da voz dele Vamos dar um ok Pra que o programa Acabe de fazer O processo de afinação Prontinho Perceberam? O momento dele de semitonação Foi no acertar Nem sempre é tão fácil acertar Aí esse é o X da questão O Adobe Audition Ele não é 100% Então ele corrigiu um pouco A desafinação dele Mas foi só um pouco mesmo Porque ainda ele tá semitonado Tá? Então é ideal que você utilize Como eu falei Um programa específico Para afinar voz Então O que eu utilizo E indico pra vocês É o Melodyne Que agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou voltar aqui As As correções que eu tinha feito Prontinho Aqui E vou mostrar pra vocês O Melodyne Que é um outro programa Então vocês Precisam baixar O Melodyne Óbvio Pra que vocês possam utilizar ele E ele possa auxiliar vocês Na gravação Eu já tenho ele aqui no programa No meu PC É só eu clicar nele Ele já vai abrir E eu vou pegar aquela voz Do meu amigo E trazer aqui pro Melodyne Lembrando que o Melodyne Eu não vou dar Muita explicação Específica dele não Até porque eu conheço pouco Vou falar Do geral Do basicão Tá bom? Depois vocês podem procurar Tutoriais mais específicos Pra ajudar vocês Porque tem pessoas Que trabalham com estúdio E que utilizam o Melodyne E tem uma facilidade Eu ainda não tenho Por não conhecer Tanto assim De notas musicais Não ter De estudar teoria musical Então Isso dificulta a gente Trabalhar no programa Então eu utilizo ele De uma maneira bem simples Então Uma vez aberto O Melodyne É só você Vem aqui na opção File Open E você vai procurar Onde está A faixa Que você Quer Corrigir Tá? No caso Que eu já sei Que essa mesma Música Do meu amigo Tá lá Na minha Na minha pastinha É Melhor Ah não Não tá não Eu não salvei Perdão Pessoal Deixa eu salvar Aqui Ter o caminho Ó Então tá Então só A gente vai Vocês Pra salvar No Adobe É muito fácil É só você Você clicar aqui Em File Opção Export Ou seja Exportar E escolher a parte Que você deseja salvar No caso Aqui Nós vamos salvar Lá nos meus documentos E aí você pode escolher o nome Da música Que você vai salvar lá Interessante também Que você sabe Que o Melodyne Só Ele Ele abre arquivos Em Wave Tá? Não só em Wave Também em outros formatos Mas Sempre utiliza o Wave Que é a melhor reprodução Que tem Colocar o nome Aqui Pai Dá um ok Ele já vai salvando Aí vamos lá No Melodyne Vamos no documento Aqui ó Já pegar a faixa Chamada Pai E trazer pra ele Lembrando que o Melodyne É um programa de áudio Para corrigir Desafinações Tá? Pra afinar Seja voz Ou instrumento Também Então Aqui eu já Já tenho Já Aqui as notas musicais No cantinho E se eu pegar E arrastar aqui Eu já vou ter As As informações Da música Deixa eu só subir Aqui um pouquinho Vou fazer um pouco Ficar menor Pra vocês verem melhor Aqui ó Tá vendo? Essas daqui São São as palavras Que ele cantou Só que de acordo Com As notas musicais Tá percebendo Que uma mais alta Outra mais baixa É um gráfico Né? Do que ele cantou Então Pra que eu possa Fazer a afinação dele Isso é uma afinação Da música toda Geral Sem pegar pedaços Por pedaços É só eu Clicar Né? Apertar aí No seu teclado Alt Desculpe Ctrl A Quando eu faço isso Toda a faixa Vai ficar vermelha Ou seja Porque ela tá selecionada Então agora Pra eu Afinar Tudo isso É só eu clicar Em Ctrl Alt P O próprio programa Já vai indicar Pra mim Que ele vai fazer Uma Uma correção Da afinação Em 100% É só eu clicar Em OK E prontinho Ele já Afinou meu amigo Uma vez Ele estando afinado Eu posso ouvir Eu posso ouvir Também É só Eu clicar O espaço Né? Eu a espinhos Nem sempre é tão fácil Acertar Tá vendo? O acertar dele ficou certinho Porque o Melodyne O ajudou A pegar a nota Que ele não tinha conseguido Na gravação Então pra eu salvar O que eu acabei Agora de afinar Eu vim aqui Em File Save Audio E vem na opção De Save As Ou seja Salvar Como Lembrando que você tem a opção De você Salvar Em Wave Ou em outros Formatos Também Mas Wave É o melhor Você pode escolher A taxa de bits O nome da faixa Tá? Só clicar aqui Em Save As Lembrando aqui Do Melodyne Toda vez que O arquivo For salvo Por ele Ele vai vir Com essa sigla aqui Melo Que é de Melodyne Que é do programa Pra você conseguir Diferenciar Das outras faixas Tá? Depois se você quiser Você pode trocar Mas na hora de salvar Deixa como está Clica em salvar Enquanto o Melodyne Está salvando Eu já vou me preparar Aqui pra pegar Essa faixa Que eu afinei lá E trazer aqui Pro Adobe Audition Então pra pegar As músicas E trazer ele Pro Adobe Audition É só vim aqui Em File Import Ou seja Importar E aonde a música Está No caso Eu salvei lá Em meus documentos Não é isso? O nome dela É Pai Melo Pai. Melo Melo de Melodyne Pego a música Ela já está aqui É só arrastar E ouvir Lembrando que Essa gravação Ela está com A redução de ruídos Com E afinador E a gravação de estúdio Também O efeito de gravação de estúdio Esses barulhos Esses barulhos normais Que ele fez Enquanto ele estava Esperando a música começar Viu o acertar? Acertou Acertou Ele entrou certinho Na nota Não ficou Semitonado Ele alcançou a nota Certinho Então O Melodyne É uma ótima opção Para as pessoas Que às vezes Sem querer Desafiram Ou os desafinados Completamente Que são No meu caso Mas lembrando que Esses programas Não fazem milagres Se você canta mal Você pode utilizar O Melodyne E ainda assim Ele não vai conseguir Fazer o 100% Não Vai fazer você cantar perfeito Então Às vezes Mesmo eu Outras pessoas Estão utilizando O Melodyne Você vai conseguir Perceber Alguns erros Porque o programa Não faz milagre Ele ajuda Mas milagre Ele não faz Ok Então Acho que basicamente Essas foram as dicas Que eu gostaria De dar Para vocês Que eu utilizo Aqui no Adobe Audition Para que essa gravação Ela fique Melhor Depois eu vou fazer Um outro tutorial Para vocês Espero que vocês Tenham gostado E É isso Caso vocês queiram Baixar O Adobe Audition É só ir lá No meu SkyDrive Tem o link O link É embaixo Do vídeo Vem aqui na opção Adobe Audition Clicar em cima dele E baixá-lo E vocês já podem Utilizá-lo Ele já vem com Queijim Que é o número De cereal Para vocês Utilizarem Descraquear ele E cantar E aí depois Vocês mandam para mim Suas gravações Para eu poder ouvir Também E a gente compartilhar É isso aí Tiago Leonardo É dando Algumas dicas Para vocês E se inscreva No meu canal E até mais Tchau Tchau